A gente falou que tem amônio. Ali eu falei que tem, depois eu falei que sem amônio. Eu não tiro o... Olha, mas eu vou dizer, viu? Bora, Tietê, porque tá o cabelo. Vamos passar uma assada? Um remelinho, Tietê? Meu Deus, eu preciso ver. Falei, nossa, cara de... Como é que você vai pra balada? Cadinha, viu? Que no meu salão é assim, ó. Ressaca. Ó a boca. Quer a boca? Cadê o creme pra passar? Você tem que encaixar aqui, meu Deus, senão vai molhar tudo. É, desce mais. Então, passa com ele molhado, mas seco não, é seco. Só com esse meu irmão. É com o cabelo seco? Tá seco. Tá molhando por quê? Não, mas na banho de brilho. Não, é banho de brilho seco, é molhado. Banho de brilho tem que lavar, não. Que isso? Não, é só molhado. O meu eu dei a banho de brilho seco. Mas seco é pra pintar. Mas não tem hora de tinta. Banho de brilho tem que molhar. Hum, tá bom mesmo. Não tá? Melhor melão da vida. Tomando muitos anos o curso da Endeléia.